Oi gente, tudo bem? A ideia hoje são com potes de maionese, que foi sugestão da nossa amiga Vivi, que participa do projeto Reciclarte, aonde 11 canais vão fazer arte com o mesmo material. Dá uma olhadinha aí na descrição, porque todos os canais estão lá. E se você está chegando agora, aproveita para se inscrever para acompanhar as novidades. E para esse kit, nós vamos precisar de três potes. Se eles tiverem essas marcações, é só passar um removedor de esmalte, que sai bem fácil. E vamos pintar com tinta spray. E eu fiz dois círculos. Eu usei o feltro, porque é um tecido que não solta linha e fica com acabamento melhor. E na hora de colar, você posiciona bem no centro e as laterais você vai fazendo um leve franzido com as mãos. E aí E aí E aí E aí E aí E para fazer as rosas, eu precisei de 4 círculos de 2,5 cm e um círculo para base de 1,5 cm. E como esse projeto é bem colorido, eu coloquei um pote com rosa, o outro com branca e esse com azul. Esse aplique eu comprei pronto, mas se você não encontrar, você pode imprimir e passar um papel adesivo em cima. Essa bandeja tem o tutorial dela aqui no canal, eu vou deixar o link no final do vídeo. E fiz o acabamento com fita de gorburão e algumas flores. Esse kit fica bem alegre e delicado, vai ficar um show aí na sua decoração. Se você gostou, deixe aquele joinha e não esquece, compartilhe essa ideia. Beijos, até a próxima!